E a tropa da Kaupi 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 E o Patinha e o Denisse São as três pessoas que podem falar Eu não tenho muito na vida pra dar certo Chegou uma vida da boca Tua letra não tinha conteúdo Pois eles O futurista consciente Eeeeeeeeeeeeeee Outro milagre, fila da caixa, o bonito da paoca, você não é bonito, só não tem muitas cicatrizes. Bonito hoje que eu tô aqui o patinho, fica à vontade, vai sentir o que a gente sente quando o inverno, é incompletável. E quando a música não me daria, vocês podem entrar na padaria, sabiam, vocês são bons de tirar pão. E uma só, uma só um visionário. E eu vou é difícil conviver com cinco pessoas, mais pessoas em casa, é difícil conviver com mulher. Cinco cabeças, irmã. Vamos pensar em trabalhar com gosto. Cinco cabeças. O culto me dá, ele é o supostamente mais comprensial, né? Não é comprensivo, ele é medroso. Depaná, o patinho, o dedinho, eu fiz uma condição, supostamente as pessoas pensam que eles fizeram alguma coisa. E fizeram, né? Porque a vida é chacinada, eles estão no favorito. Ah, vai. Não é o sapato dele estar lá aqui com ela. Isso é verdade. Nós somos assim mesmo. Tá vendo? Não é essa moça que tá aí. Não é isso. Sabe se eu cego, já vete e rouba o pão, mas eu choro peruca. Ah, é. Matou para viver assim, mas agora graças a Deus. Estamos no portão, já vai fazer alguma coisa. Eu quero que eu passei. E aí, moleque. Ah, vou. Boa. Ah, pessoal. É, vem, que ele é teu pai, bateu, fuma. Ah, é, pompa. É, pompa. Ele disse quem. Eu, eu. Que é bom, né? É. É. Aqui que é tudo bom. oi 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 o